olha aí pessoal que me apareceu aqui é aqui em casa aqui nessa hora eu disse a vocês acho que é só que acompanha os vídeos que eu tava com a galinha tava tava pônio no canto eu não tinha achado nenhum dela aí agora ela chegou aqui ó com 10 pinto eu não queria tirar pinta ela não porque como vocês podem ver aí é uma garnizé né a garnizé e o galo também é um x de garnizé ele não é muito grande mas já que nasceu né vamos cuidar rapidão alguém ali pra eles vamos aqui cuidar dela 10 pintinhas depois de alguns dias aí sem pinto voltaram a nascer aqui e aí em breve se Deus quiser vou preparar duas baias dessa vou preparar duas baias dessa daqui que é pra colocar colocar as galinhas de noite quero ver se eu comprar umas 10 galinhas um galo e soltar eles aí aí quando chegar perto do inverno de novo ano que vem eu venho do hoje né porque na época fria que é mais complicado na época de chuva é mais complicado aí quando chegar na época do inverno eu venho de novo aí no momento aqui eu tenho tem essa galinha aqui aqui com 10 10 pinto e tem um mais quatro quatro frangotes quatro frangos quatro frangos quatro frangos quatro frangos quatro frangos eu acho que logo logo já tô começando a pôr também e tem um galo onde estão lá tô até lá em cima e não dá para ver mas tem ali tem três ali até com essas daí eu consigo montar meu plantel todo se eu quiser montar minha criação aqui ó só aqui mais 10 né 10 aí quando a galera começar a pôr são quatro fêmeas mas eu quero ver se eu arrumo logo um galo também um galo e 10 galinhas eu vou preparar essas duas baias aqui é preparar essas duas baias essa e essa outra aqui ó aí esses coisas aqui esse milho vou passar pra cá pro meio para deixar as galinhas daqui vou cercar com tela fazer o ninho fazer os puleiro que é para ela ficar aqui dentro aqui que vai ser o canto dela 10 pintinho eu vou fazer em breve primeiro vou fazer uma limpeza por aqui tirar essas bolsas que os cachorros tiram da lavagem o vento carrega pra cá tirar essas bolsas limpei esse mato aí depois eu comecei a fazer ali ó o galinheiro direitinho eu acho que estou com um bocado de dia que nasceu eu também estou com uns três ou quatro dias já já estou bem esperto que ela está nascendo as peninhas ela chegou aqui por agora é isso aí produzindo e não produzindo aqui vamos ver se ele se cria agora é brava não acaba chega perto dela ela chega perto dos pintos ela vem pra cima quem é criadeira essas galinhas pequenas e já é os bezerros vizinhos ela tava lá no mundo no curva dos bezerros às vezes a metade de chegar perto ela botou os bezerros para correr o bichinho é brava quem é brava ela eu acho que tem que tomar um papo cheio 10 filhotes eu acho que não ficar muito pequeno não que o pai dele não é tão pequeno assim não vão ficar muito pequeno não foi rapidinho para mostrar a novidade aqui chegou por aqui e agora como não tem muito mato ela não consegue perder muito eles aí não não perde não ela fica por aqui mais aí por ali comendo grilo até pode criar agora né tem um milhozinho e não tá aquela época época fria que perde muito na época fria aí eu quero fazer assim tá vendo eu quero sempre quando for chegar de perto do inverno eu vender praticamente tudo e ficar praticamente sem nenhum aí depois passar a gente que também é bom como eu não quero que é 100% presa aí quando a gente botar a roça aqui é uma guerra danada quando a gente botar a roça aí sempre a gente tem que aprender ou vender tá vendo aí eu vendi ó tem bastante milha aqui isso aqui é tudo milha eu vou descascar pra começar a fornecer pra eles vou criar mais para o consumo não vou querer a galinha pensando em ganhar dinheiro porque aqui a gente sabe que é complicado para ganhar alguma coisa tem que criar muito eu vou pensar no consumo como um de vez em quando o ovinho pronto a gente sabe para ganhar dinheiro só se vender muito eu vou mexer para a gente produzir conteúdo e produzir carne aí para nós comer e ovo se Deus quiser é isso é só um vídeo rápido até o próximo vídeo se Deus quiser porque eu vou baixar de galinha em breve a gente tá voltando com força beleza